Luz, câmera, ação. É luz, luz, câmera, ação. Que tempo, hein? Então, pessoal, deixa eu arrumar isso aqui. Uma vez, nada mais, que amei na vida. Salve, salve, meus queridos inscritos aqui do canal da Vega Produtora. O canal da Vega Produtora já tem sido para mim um motivo de alegria, tem sido para mim um motivo realmente de uma realização muito plena. A Vega Produtora, desde o início, quando montei esse canal aqui no YouTube, a ideia era realmente apresentar a arte em geral, apresentar os artistas no geral, apresentar a arte, porque sempre acreditei que a arte é uma forma de luz, é uma manifestação da luz de cada vivente. Eu sempre acreditei que a pessoa, quando expressa a arte, quando ela se expressa pela arte, é uma forma dela estar expressando o dom da luz, o dom da luz que é manifesto dentro dela. Todos nós temos estes dons, todos nós temos, de alguma forma, por algum ângulo, por alguma maneira, de expressar este dom da luz, de expressar a luz. Uns são pela música, cantando, por um timbre vocal magnífico, maravilhoso, fantástico. Outros apresentam esse dom pelo desenho, pela pintura de uma tela. Cada um tem um jeito de expressar, cada um tem um jeito para que esta luz seja manifesta, para que esta luz seja apresentada. Porque é por esta luz, é por esta motivação, por este dom de cada um, que nós encontramos um tento de Deus dentro de cada um. Música 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 Agora já tem outros, que são os esotéricos, os filósofos, os teosóficos, que manifestam também esta luz através do conhecimento. Estes estudiosos, também são propagadores desta luz, enfim, desta luz maravilhosa, que tende sempre a nos trazer aí realmente um caminho mais sereno, um caminho mais tranquilo para que a gente possa enfrentar este mundo vida. Música Sempre pré-ocupados, a nossa mente não para, raramente nós estamos em silêncio. E nós poderemos perceber uma coisa muito importante na nossa vida, e na vida do universo que nos cerca, que ele se propaga no silêncio. Eu realmente, tudo o que eu posso, com toda a sinceridade, expressar aqui, tudo o que eu fiz na minha vida, a se tratar de estudos, a se tratar de pegar um livro, estudar um livro, esmiuçar um livro, tudo o que eu fiz na minha vida, desde os meus estudos Rosa Cruzes, abriu-se para mim realmente um mundo maravilhoso. Hoje, antes de ficar tenso, ou antes de entrar em pânico, ou antes de entrar em desespero, eu uso dos exercícios de relaxamento que eu aprendi na Ordem Rosa Cruz Amorque, eu uso de diversos conhecimentos para apaziguar, para me harmonizar novamente. Porque nos tempos atuais, principalmente a se tratar desses tempos pandêmicos, em que a pandemia tomou conta do mundo, e trouxe tremendo terror ao mundo, a muitas pessoas, a muitos viventes, pânico, terror, e esta partida de muitos entes queridos por esta doença, então deixou as pessoas realmente mais atentas, mais assustadas e tal. Volto-me a mim, como desgarrado fugitivo, sem eira nem beira, sem mãe e sem pai, de mim mesmo, em meio ao pandêmico ano de 2020, solavanqueado em trêmulo temor, vou assoviando um canto sufocado, chorado e tão pouco livre, aprisionado em uma máscara cirúrgica. Pasmem, mas a parecer-me um vento vindouro do setentrião, em meio à busca da luz que não chega, vejo almas estudadas, formadas em tecnologia do corpo, em que não se encontra o chip certo, para amenizar o grande curto circuito do mundo. Vejo o mundo os corpos caírem em sufocado temor de fim, em que não se sabe ao certo da tamanha ausência de sabedoria e de fé, prorrogadas datas estacionadas em um tempo que não anda mais. Minutos parecem horas, horas parecem anos, em que o envelhecer jorra-se do jargão em reto juízo final. O susto bate forte como quebranto de horror, trincando diamantes e mesclando luxúria, risos rasos e tristes de uma riqueza falida. Truncado altar de luxo, desabando a cada leito em que entre planos sobreviventes, sobrevivia antes da escravidão, dois simples de coração, mesmices de um capitalismo derrotado, ajoelhado diante ao minúsculo vírus. Fujo de mim, mas não sei aonde ir. O fim é como uma ponte entre a vida e a morte, como uma porta que não quer abrir. Vejo muitos desesperados agora, tardiamente, batendo a porta, mas a porta não abrir-se-á pela falta de fé. Vamos nos descobrindo como andarilhos do mundo vida, que perdemos tanto tempo em busca do supérfluo. A tua salvação te será dada mediante recusa de si mesmo perante as coisas miseráveis, vestidas de luxo que teu ego tanto valorizou. Terás ainda o tempo de escolha? Liberta-se já destes alforges cheios de ouro derretidos das pedras da terra. Devolve o que não é teu. Ao menos tente barganhar por amor e redenção. Eis aí um caminho. Mas mesmo por esse caminho terá que morrer para dar espaço ao nascer. Terá você que entregar-se a um quase meio termo de si mesmo, meio como em balança desbalanceada que não se equilibra. Você terá que ter decisão e precisão. Pois o juiz não será o teu ego que te inunda sempre de ilusões, e sim sua abstinência por estes largados vícios de consumo que na verdade te afastaram de Deus. Não haverá medo nem ranger de dentes enquanto estiver com seu coração puro, enquanto estiveres comungando com a redenção. Na verdade, eis aí a única solução do momento. Mas a vacina vai chegar. O mundo sobreviverá. Mas nunca como foi um dia será diferente. E o canal da Vega, esse canal aqui no YouTube, esse canal aqui que eu montei ele já há alguns anos, né? Hoje ele está personalizado, está bonito, né? Ele está mais querido. E ele está requintado, né? Quem começou primeiro a brilhantar o canal da Vega Produtora com tanto conhecimento, com tanta luz de conhecimento, foi o meu querido amigo e irmão Jaime Lauda. Jaime Lauda teve na televisão, teve um programa, foi o criador do programa Quarta Dimensão e manteve esse programa Quarta Dimensão por exatamente 14 anos na TV brasileira. Logo que ele encerrou com a televisão, logo quando se deu lá os 14 anos, né? Que ele encerrou com a televisão, ele chegou até mim e a gente começou a trabalhar juntos e eu comecei a gravar vídeos com ele aqui, subi aqui no canal da Vega Produtora. Então, tenho vários vídeos dele. Jaime Lauda me trouxe um público maravilhoso, uma leva bacana de inscritos. Então, tem vários vídeos. Esse aqui é um vídeo de sucesso dele, o Mãos que Curam. É um vídeo de sucesso do Jaime Lauda. Hoje, com 49 mil visualizações, ele compartilha um conhecimento, ele compartilha um conhecimento, ele compartilha a luz, né? da energização pelas mãos, da grande possibilidade de curar certas situações, certos sintomas e tal. Vamos fazer novamente? Então, vamos criar uma bola de energia bem compacta. Imagina essa bola de energia de uma cor azulada, que é a cor da cura, né? bem fofa, tão fofa, que você tenta encostar as duas mãos e quase não consegue, pelo compacto dessa energia. Estão sentindo isso? É um vídeo realmente maravilhoso. Aqui do lado, nós temos também um violoní, um tocador de violino elétrico que eu filmei aqui na Catedral, no Largo da Ordem, em Curitiba. Realmente é um talento nato, realmente é um talento, é uma luz manifesta pela música, né? Ele realmente, o vídeo dele está com 99 mil visualizações. Então, tudo aqui é compartilhando conhecimento. O canal da Vega, todo ele é compartilhando conhecimento. E hoje, hoje eu compartilho nas minhas redes sociais, aqui no Facebook, aqui na internet, aqui no YouTube. Hoje eu estou muito satisfeito, muito feliz, porque eu chamo hoje a Vega Produtora, eu chamo a Vega de Grupo Vega Produtora, ou associados do Grupo Vega Produtora. Pô, isso pode soar assim, meio soberbo, talvez, meio arrogante, nossa, Grupo Vega Produtora. Aí você vem conhecer a Vega Produtora, ela tem dois estúdios pequenos, está praticamente assim, num cantinho, numa engenharia, numa arquitetura bem simples, né? É onde tem aqui os estúdios da Vega. Então, a questão do grupo não é para causar uma sensação de soberba, de algo muito, de uma engenharia muito grande, uma grande arquitetura, de uma grande potência. Eu criei essa chamada Associados do Grupo Vega Produtora, porque foi um caminho, foi o caminho da luz. Foi o caminho que eu encontrei, realmente, funcional, que desde quando, para o meio de 2017, que eu encontrei esse gatilho. Então, através de um curso de administração, que realmente eu compreendi a forma correta de propagar o meu trabalho à minha produtora, que antes o meu forte era também eventos, cobertura de eventos e casamentos e tal, não que deixou de ser, né? Mas o foco principal da minha produtora, da Vega Produtora, é realmente, é propagar a luz. A Vega Produtora, na minha mente, ela tem uma ideia toda esotérica, né? Não é só filosofia, não é só parapsicologia que tem aqui na Vega Produtora, não é só espiritismo que tem na Vega Produtora, não. É geral. Aqui também tem evangélicos falando aqui na Vega Produtora, porque a minha ideia é levar a luz, é transmitir, é propagar a luz e deixar aí realmente para a posterioridade, né? Deixar aí para os nossos mais jovens, né? Quando precisar para uma pesquisa ou quando estiver abordando algum tipo de estudo, ele realmente chega aqui na Vega Produtora e ele encontra um pouco de conhecimento, um pouco destas luzes que estão espalhadas em diversos vídeos aqui no canal da Vega Produtora, aqui no YouTube. Então, esse vídeo de agora, todos esses meus comentários, realmente é para agradecer pela felicidade que eu me encontro por ter atingido aqui 5 mil inscritos. É muito difícil conseguir inscritos no YouTube, principalmente já quando você tem um, cria um canal todo personalizado, todo com uma identidade certinha, então ele tende a conseguir inscritos mais rápido. Vamos supor, você apresenta só pintura, o teu canal só de pintura, então ele tende a crescer mais rápido. Mas como o meu canal, o da Vega, ele é um canal de diversidades, é um canal que apresenta vários tipos de propagadores das luzes, são vários nomes, são várias personalidades, desde artistas, desde músicos, a filósofos, a astrólogos como o Jaime Lauda, então ele ficou por muito tempo parado, ficou difícil de ser compreendido qual é a ideia, a proposta do canal da Vega Produtora. Mas hoje está começando a ficar mais as claras, até para mim mesmo, porque já estou me definindo mais, já estou mais tranquilo, então quando eu falo do grupo Vega Produtora, eu falo porque dentro de alguns estudos que eu fiz, como eu falei, da administração, eu realmente encontrei o caminho que, se eu fosse cobrar vídeos para o meu cliente, se eu fosse cobrar por um vídeo, fazer preço por vídeo, uma produção, a um nível que eu venho produzindo aqui dos meus clientes, ele começaria de 600 reais até 3 mil, 4 mil, 5 mil reais. Então, é difícil, né, é difícil conseguir efetuar estas vendas a este alcance ao nível, né, do projeto, ao nível que eu entrego para o meu cliente, é o nível desse preço, a partir de 600, a mil reais, a dois mil reais. Eu trabalho, tenho cenários digitais aqui, então o trabalho é feito com amor, com muito carinho, mas eu pensei, eu sou sozinho, a minha logística funcional aqui, eu tenho que captar a imagem no cenário digital, eu tenho que captar essa imagem, depois eu tenho que tirar o verde e trabalhar um fundo, eu tenho que editar, eu tenho que criar os G6, né, que aparece ali o nome da pessoa, eu tenho que encher, enriquecer o vídeo com informações, isso tudo é um procedimento solitário, é entre eu e meu computador, é eu e minha ilha de edição. Então, eu comecei a pensar numa questão de fluxo, eu fiz um estudo, quanto tempo eu levo para montar, para captar o vídeo, quanto tempo eu levo para editar o vídeo, e quanto tempo eu levo para subir ele no YouTube e propagar ele aqui no canal da Vega Produtora. Eu fiz esse estudo e cheguei à conclusão que eu aqui na Vega Produtora eu tenho condições de atender 12 mensalistas, por isso que é um grupo Vega Produtora, é um grupo, nós somos um grupo, eu sozinho não sou nada, mas quando eu começo a falar de Jaime Lauda, de todo esse pessoal que já estão participando aqui do canal da Vega Produtora, forma-se um grupo, é um grupo de entidades, é um grupo de personalidades, é um grupo de artistas que ajuda a propagar o nome Vega Produtora, nós somos uma família, nós somos uma rede compartilhada, a Vega Produtora é uma rede compartilhada, eu preciso de você. então eu fiz um estudo logístico, então eu cheguei à conclusão que eu, na minha velocidade, dentro do meu desgaste de ficar ali sentado no computador, tantas horas e tal, eu descobri que eu consigo atender 12 mensalistas. Antes da pandemia, eu estava com 8 mensalistas, eu estava atendendo 8 empresas, 8 clientes, estava bem legal, eu estava bem feliz, eu estava me sentindo muito realizado com o projeto Vega Produtora. Chegou a pandemia, foi caindo esses números, esses números foram caindo, os clientes foram se ausentando por causa do medo da doença, e chegou num ponto que eu estava só com 2 mensalistas. Foi bem difícil, foi bem complicado, aí eu comecei a sair para fora, comecei a ir atrás de serviço, comecei a buscar alguns comerciais, produzir alguns comerciais, oferecer alguns comerciais, a preço de 300 a 500 reais, a produção de um comercial de 30 segundos, e comecei a ir atrás, me envolvi um tempo aí com algumas emissoras de televisão, com a Top TV Canal 57, aqui em Curitiba, a Central TV do Alciole, o programa 90, que elas estão acopladas juntas, essas TVs, através do programa Planeta Games, do Jamba 7. Fizemos uma reforminha, aqui no estúdio da Vega, e gravamos aí uns 3, 4 programas, para a televisão, do programa Planeta Games, para a televisão, para o canal, para a TV, para a Top TV, e Jean já se estabilizou, conseguiu fechar aí, com uma televisão grande aí, uma televisão melhor, ele está evoluindo também, ele já se encaminhou por lá, então graças a Deus, estamos com o estúdio melhorado aqui, e também nós conseguimos, realmente, chegar ao nível, de conseguir produzir material, até para nossas TVs, aqui do estado do Paraná, então isso também, foi outra realização para mim, foi um momento de muita felicidade, para mim também, chegar a esse nível, chegar a esse pantamar, né, e, então, quando eu falo, associados do grupo Vega Produtora, é porque é a minha família, então agora, eu abri as portas, e estou mais feliz ainda, porque agora, comigo, chegou aqui, gravando comigo, num projeto, numa série, que serão 24 vídeos, o professor, filósofo, Oswaldo Milman, ele foi, ele é cinquentenário, da Ordem Rosa Cruz, por 50 anos, ele ficou atendendo, como colaborador, aqui nessa, nessa engenharia egípcia, que tem aqui em Curitiba, onde que tem a múmia tutimeia, aqui no bairro do Bacaxiri, em Curitiba, ele trabalhou lá, por exatamente 50 anos, desde o tempo, da grande mestre, Maria Moura, aí, saiu, daí, saiu Maria Moura, entrou, fala, até Charles Vega Paruker, Charles Vega Paruker, olha o nome do homem, Charles Vega Paruker, e quando nós criamos a Vega, a Vega não era a Vega, a Vega era o Erra, era W-E-H-A, o Erra, que a gente, eu com um amigo meu, a gente encontrou lá, numa música, lá, e soava esse nome, a gente resolveu, pô, vamos dar o nome da Vega, de o Erra, né, porque a música diz isso, né, é uma coisa estranha, a gente voltava a música ao contrário, e saia certinho o nome, o Erra, aí, esse colega, depois de algumas pesquisas, fuçando o marketing e tal, ele falou, pô, esse nome não soa legal, ele fala errar, praticamente, dá a impressão que ele está falando errar, né, o nosso projeto, ele não pode ser uma coisa que erra, né, aí, a gente tirou o H e colocamos o G, ficou o Vega, o EGA, né, e assim, se fez, né, aí, comecei, comecei em 2004, com o Erra, em 2005, parece que lá por 2005 virou o Vega, o EGA, foi quando me deu um estralo assim, eu falei, na época era minha namorada, professora de piano, pianista, professora de piano de Mé Barreto, ela me falou de um amigo dela, Raul Passos, me apresentou, fiz amizade com Raul Passos, maestro Raul Passos, na época iniciante, tinha recém se formado, pelas belas artes, me parece alguma coisa assim, convidei Raul Passos, para trabalhar comigo, numa literatura, de um maçom, lá do Rio Grande do Sul, Roberto Schuxte, eu falei, Raul, o livro do Roberto Schuxte, tem 40 páginas, de um programa, que tinha antigamente, programa do Pinga Fogo, era o nome do programa, que tinha antigamente, Pinga Fogo, não era o nome do programa, e Roberto Schuxte, foi convidado para esse programa, para responder, 40 perguntas, sobre maçonaria, perguntas assim, ao público aberto, claro, tudo trabalhado, dentro do que se pode, até onde se pode, falar sobre maçonaria, e o livro, realmente é um livro maravilhoso, foi um livro muito bom, um livro muito bacana, é uma literatura, maravilhosa, que eu me orgulhei muito, de ter participado, tive a anuência, do grande mestre, Robert Schuxte, e produzi, com o Raul, lendo esse livro, em vídeo, então foram, a gente gravava, eram 40 páginas o livro, eu sei que deu, deu uma série, com 12 vídeos, aí espalhei na internet, esse material, na época do antigo Urkut, o YouTube, colocando já no YouTube, o YouTube tinha acabado de nascer, em 2005 para 2006, tinha acabado de acontecer o YouTube, aqui no Brasil, e eu comecei a soltar no YouTube, esse seriado, em blocos de 10 minutos, cada um mais ou menos, e fui soltando, deu 12 vídeos, mais ou menos, comecei a minha história, com a Vega, nesse projeto esotérico já, um pouco, um pouco controvérsia, um pouco, como que diz a palavra certa, é um pouco, é um tema complicado, falar de maçonaria é complicado, para muitos, tem muita coisa aí na internet, é um assunto delicado, mas enfim, fizemos o projeto, o projeto foi maravilhoso, foi um sucesso entre os maçons, e por coincidência ou não, aconteceu que logo na seguida, eu recebi um convite, para ir visitar lá, a Ordem Rosa Cruz, para conhecer lá, o Hélio de Moraes e Marques, atual grande mestre, isso foi acho que em 2008, para 2009, eu acho, se não me falha bem a memória, eu não sei se foi, por causa desse seriado, que eu fiz a maçonaria, eu não sei o que foi, enfim, eu fui lá conhecer, a Ordem Rosa Cruz, para valer, eu já conhecia sim, porque eu morei muitos anos ali perto, eu conhecia a engenharia, a estrutura da Ordem lá, mas lá dentro não, nem os estudos, e realmente, foi um trabalho muito delicado, muito complexo, eles não tinham estúdio na época lá, eles terceirizavam o trabalho com foto e vídeo, eles tinham sempre alguém de fora que fazia esses trabalhos, e através do jornalista Jamil Salom Júnior, que era o assessor de imprensa na época, aquele que me procurou, junto com o chefe de TI, o Luciano Bastos, eles me procuraram, e foram trabalhando comigo, foram me explicando, a gente precisa sim, e tal, então, eu fui convidado a filmar a primeira palestra, eu não cobrei para filmar essa palestra, acho que foram dois dias de palestra lá, eu filmei lá no Teatro Rosa Cruz, editei, e entreguei para eles esse trabalho, e ali começou uma, nasceu neles também, a possibilidade de terceirizar os meus trabalhos, em resumo, eles me contrataram, e eu iniciei junto com o Jamil Salom Júnior, o primeiro estúdio da Vega, o primeiro estúdio lá na Ordem Rosa Cruz, para produzir os próprios vídeos, tudo por lá, com a produção também, daí eu fui atrás das máquinas, das impressoras, para produzir os CDs da Ordem Rosa Cruz, os CDs de meditação, e eu fui atrás das máquinas, descobri as máquinas, junto com a orientação e apoio também do Luciano Basso, do chefe de TI lá, encontramos as máquinas, compramos, a Ordem comprou as máquinas, e começamos também a produzir os CDs, eu produzia também, fazia várias cópias, gravava, alguns eu gravei lá dentro do estúdio já, o locutor, narrando trabalhos de meditação, meditação e tal, pô, foi bem bacana mesmo, e a gente fazia as cópias, e botava para vender, para os artigos Rosa Cruz, na loja Rosa Cruz e tal, foi muito feliz, foi um projeto feliz, hoje eles contam com um estúdio enorme lá, acho que são dois estúdios que eles têm lá, até esse tempo, eles andaram terceirizando aí, nos trabalhos comigo aí, e olha, foi uma experiência feliz, comecei os meus estudos também como fratel, como estudante Rosa Cruz, e estou até hoje, sou estudante, continuo estudando as monografias, e conheci muita gente bacana nesse mundo, são meus amigos até hoje, aí Jamil Salum, o jornalista Jamil Salum Júnior, hoje também tem um canal no YouTube, a realidade é fantástica, o canal está com 123 mil inscritos, Jamil também me indica algumas pessoas aqui para a Vega, e a gente trabalha aí nessa parceria, fiquei cinco anos na Ordem Rosa Cruz, coloquei o meu filho também, ficou trabalhando junto comigo lá na Ordem, e depois ele se formou em TI, analista de sistemas, não é, técnico da informação, hoje ele é pós-graduado também, trabalhou um tempo comigo lá na Ordem Rosa Cruz, eu saí para tocar a Vega aqui, a Vega produtora, e deu um tempo logo em seguida também, ele saiu também, e hoje trabalha numa empresa home office, por causa da pandemia, ele também está feliz, e a gente agradece também muito a Rosa Cruz, que é a formatura, a faculdade que ele fez, foi tudo aí com muita ajuda, principalmente, aí da orientação do grande mestre, Hélio de Moraes Martes, realmente foi uma grande luz para mim, para o meu filho, esse homem realmente estendeu a mão, nos ajudou de uma maneira indelével, que para nunca a gente, não tem como esquecer, essa grande ajuda que ele prestou, principalmente ao meu filho, nós somos realmente muito agradecidos, então a Ordem Rosa Cruz se tornou um landmark, um ponto na minha mente, um ponto na minha história, muito importante, que vou levar para o resto da minha vida, acredito também, que para o meu filho, agradeço também, muito feliz com o Jamil Salon Júnior, que também foi de grande ajuda na minha vida, na minha história, ao chefe de TI, Luciano Bastos, grande amigo, e principal, um grande amigo meu, amigo mesmo, que eu posso falar assim, de olho fechado, que é o Gilberto Guerra, hoje também não está mais lá, está aposentado, não é Gilberto? Gilberto Guerra também foi um grande amigo, um grande apoiador, sempre me ajudou muito lá dentro, fiquei cinco anos, saí, para vir tocar minha vega, e hoje eu toco aí o grupo, os associados do grupo Vega Produtor, e estou muito feliz, por ter comigo hoje também aqui nos estúdios da Vega, o Oswaldo Newman, o Oswaldo Newman, ele foi o chefe de instrução e ensino, da Ordem Rosa Cruz durante 50 anos, aposentou-se lá, e agora ele continua o trabalho dele comigo aqui, falando sobre filosofia, sobre as pesquisas sobre parapsicologia, está gravando aqui nos estúdios Vega comigo, estou muito feliz com ele, agora eu também estou com alguns integrantes também, da loja teosófica Paraná, que é a Tirza, estou muito feliz, a Tirza gravou hoje comigo, o primeiro projeto dela, então a gente tem dois projetos, a gente tem um projeto dela, que ela também vai propagar a luz aqui para o canal da Vega Produtora, vai gravar vídeos para a Vega, todas as segundas ela grava vídeo para a Vega, e todos os sábados a gente vai gravar vídeo de um projeto, que ela tem em particular com outro pessoal aí. pessoal, é isso, o canal Vega Produtora realmente, ele tem toda essa característica, aqui eu tenho um grande amigo, o Aderbal, grande amigo, irmão, ele gravou aqui na Vega, no estúdio da Vega, uma apresentação de um livro sobre contabilidade, é contabilidade avançada, esse homem aqui é um matemático, ele é um profissional na área da contabilidade avançada, e ele lançou esse livro aqui com a gente, fez o vídeo com a gente, o lançamento com a gente, o vídeo pela Saraiva, e está aí o vídeo dele, então eu tenho uma bagagem grande, realmente um material muito rico, eu tenho uma clientela muito bacana, esses associados que fazem a Vega acontecer, então por isso que, por isso que eu sempre costumo falar que a Vega, são associados do grupo Vega Produtora, por essa felicidade, por ser uma grande verdade, porque estes associados, que realmente com aquela ajuda de custo, todo mês a mês, eles fazem com que a Vega sobreviva, entende? Eu estou aqui como administrador, eu administro todo o estúdio, todas as câmeras, todas as edições, eu cuido de toda essa produção, de toda essa parte de produção, e eles injetam o valor X mês, para que isso continue acontecendo de uma forma cada vez mais, e com mais qualidade, sempre melhorando, a gente sempre está melhorando os equipamentos, a gente sempre está melhorando tudo aqui na Vega, e por causa dos associados do grupo Vega Produtora, beleza? Então eu estou falando um pouco, esse vídeo aqui foi realmente para agradecer os 5 mil inscritos, que a Vega Produtora conquistou aqui, com muito suor, e que Deus nos abençoe, que de repente a gente consiga propagar a luz, propagar essa ideia, para um público muito maior ainda, então obrigado por sua presença, agradeço de coração, e até o próximo vídeo, com certeza acho que é do Oswaldo Milman, do professor de filosofia e parapsicologia, pesquisador, talvez da nossa querida teosófica, que estuda aprofundada nos estudos teosóficos, a Tirza, e a gente vai trazer muito mais conhecimento para vocês, obrigado mais uma vez, um grande beijo no seu coração, do amigo César Felizbino, e que essa luz maior nos abençoe a todos, um beijo no seu coração e obrigado, até o próximo vídeo. Chegamos ao final desse trabalho, tendo a certeza da sua relevância e utilidade, tanto para maior esclarecimento dos próprios maçons, como da comunidade não maçom. Eu, Raul Passos, e César Felizbino, diretor operacional e executivo da Vega Produtora, nos alinhamos com a ideia do nosso amado irmão Roberto Schuchster, dotado de imensa bondade e iluminação, que teve a ideia de trazer a público o seu livro Pinga Fogo. Nós acreditamos que o seu livro, em forma de vídeo, poderá alcançar um número maior de pessoas, cumprindo assim o seu objetivo inicial, trazendo à luz o verdadeiro espírito da maçonaria. A Música 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 A Música